Música Olá galera, bom dia Mais uma vez estamos aqui para dar mais uma dica para vocês Bom, hoje eu vou fazer um sistema Que dá para pegar três tipos de peixe O dourado do mar A bicuda E a tal da pregerela Então esse sistema é muito eficaz Só que a gente vai mudar um pouco A gente não vai usar o cabo de aço Que é o que o pessoal tem usado muito Para pescaria Por que? Porque como a água está bem limpa O cabo de aço acaba inibindo a ação dos peixes Claro que deve funcionar mais para a noite Mas na parte do dia Infelizmente acaba assustando os peixes Eles acabam refugando Então esse aqui é um sistema que eu já tinha feito Um gerador bem maior Com luvas Aproximadamente aí uns 60 a 80 centímetros Depois um anzol na ponta Que eu usei esse roubaleiro aqui Então eu vou mudar o sistema Então eu vou mudar o sistema O que você vai precisar Vai precisar de flúor carbono De mais ou menos De 60 a uns 80 libras Até 100 libras As duas luvas que eu falei Da bitola Da mesma bitola Para poder usar Certo? Vai precisar de anzol Ou você usa o roubaleiro Ou você usa o circo ou o hook Ou o 7 barra 0 Lembrando A garateia Quem está acostumado a usar A garateia é proibida Para esse tipo de sistema Porque vai usar Isca natural Ok? Então garateia é proibido Um snap Reforçado Tá? Precisará também de chumbada Se for o caso Um gerador grande Missangas Duas pelo menos E boia Tá? Vai de isopor Ou aquela que tem O chumbo E Para vocês aí Como eu fiz a outra vez Se você quiser uma luminosa Feita caseira Essa daqui vai ser ideal Tá? E também se não precisar Da luminosidade Também pode ser usado Então vamos lá Para a confecção Ok? Então eu vou usar aqui O anzol O 7 barra 0 Eu queria que dê para ver bem aí Como é que a gente vai fazer Tá? Vou pegar aqui Mais ou menos Um metro Pode ser maior Se vocês quiserem Tá? De chicote Cortar Separar Da Da mesa Ok? Passa-se O nip Se vocês quiserem Vocês podem dar o nó também Tá? Aí vocês dão de 6 a 7 voltas Eu vou usar o nip Porque eu já estou mais Acostumado E é mais rápido Na hora da pescaria Põe aqui Vou colocar aqui Por dentro Agora você me pergunta Por que você vai usar o flúor Porque justamente O flúor Ele fica transparente Embaixo da água Invisível E volto aqui E atravesso lá Depois eu tiro o excesso Até o finalzinho Aqui assim Eu deixo sempre uma argolinha Para ter movimentação Aqui já está bom Aqui não escapa mais Aí tira o excesso Não é necessário Ele fica invisível Então O peixe Acaba atacando Porque ele só vai ver Na realidade a isca Aqui vai ser a sardinha Tá? Aqui a mesma coisa Passa-se aqui O olho do azul Puxa para frente Ok Volto até aqui Volto lá na frente Pronto Aqui já está pronto Essa é a parte do chicote Tá? Aí você Corta o excesso Tá? Como é que você vai iscar? Você vai pegar uma sardinha inteira Eu acho que eu já mostrei Em outro vídeo Conforme você vai iscar Você põe entre Passa no olho Dá uma volta no corpo Atravessa ela pelo corpo Pelo meio E coloca fincado no rabo O anzol Ok? Eu não tenho sardinha aqui E não dá para me demonstrar agora Tá? Mas uma pescaria qualquer Que eu for fazer Em alto mar Eu vou mostrar para vocês Então o chicote já está pronto É esse aqui Tá? Vai ficar invisível no mar Tá? E aí vai dar mais sucesso para vocês aí Agora vamos para a parte seguinte Primeiro o que você faz de tudo isso aqui Primeiro você vai pegar um pedaço da linha Eu vou explicar o porquê Você vai fazer aquele nó Aquele nó que eu falei O nó de correr Tá? Que eu já ensinei também Ok? Por quê? Porque você vai precisar regular a altura da boia Se você for usar a boia Nesse sistema de boia Você vai precisar dar chumbada Se você for pausar somente É... A sardinha boba Você só engata no snap E já joga na água Tá? Se estiver correndo bem Agora se não estiver correndo bem Você vai ter que fazer isso aqui Tá? Então você vai fazer um nozinho de correr Ou usa aqueles stops, né? Que tem para vender de borrachinha Também é muito bom Para não ter que ficar fazendo na hora Mas isso aqui não tem muito o que fazer Não é rapidinho Você faz na hora ali Deixa pronto Eu já fiz o meu Tá? É rapidíssimo Não tem segredo para fazer isso aqui não Aí fez o seu nozinho Corta aqui, ó O excesso E tal Eu Uso mais A linha boba Por quê? E o peixe já não De repente com um metro Ele acaba vendo a boia E ele se afasta Então eu prefiro usar O comum Aí o que você faz? Você fez o nó Logicamente vai ter que estar bem perto Para não ficar Aí você vai regulando se ficar longe Você vai colocar aqui A miçanga Tá? Se você for usar de isopor Já está pronto Aqui você vai colocar de isopor Tá? Colocou de isopor Outra miçanga Por quê? Por causa da chumbada Aqui Certo? Aí vem a chumbada Aqui falta até mais uma miçanga Se for o caso Mas eu vou colocar agora Para não ficar batendo Aí você vai pegar aqui O seu snap Vai amarrar aqui Vou dar quatro voltas Mas vocês vão mudar cinco ou seis voltas Aí Sete voltas Para Para não ter problema Lubrifica sempre E amarra Tá? Aí o que acontece Você vai atar aqui No seu chicote Correto? E Você vai medindo A altura Que vai ficando Por exemplo Se a maré estiver muito parada Então você vai medindo Vai ser tipo Com uma pesquera de espada Você vai medindo Ah, vai afundar mais E a boia vai sinalizando Tá? Aí Por exemplo Está à noite Esse é mais um sistema Aí está à noite Vamos lá A gente tira essa parte aqui Vamos usar Tira a boia E aí é onde É que entra Aí você não vai precisar Da chumbada Porque esse aqui Já tem uma chumbada aqui Está à noite Ou você quer usar Essa boia aqui Que a gente fez A caseira Que ela já tem um chumbinho Fica muito mais prático Você já está com Um nozinho aqui Já está com a miçanga Tá? Que é o que vai segurar Coloca Mais um E ela aqui solta Olha lá Tá vendo? E coloca mais uma miçanga Também você vai Regular a altura Tá? Ok? E amarra lá no seu Snap Para você fazer a troca E é isso aí gente Não tem segredo Tá? São três sistemas São dois sistemas Com boia É dois sistemas com boia E um de linha boba Que é a que eu uso Tá? Porque geralmente Quando o dourado Está batendo É na hora Que a água está correndo Dá para você usar A isca artificial Que você vem curricando Se o barco já estiver Parado Você só joga E deixa na corrente A própria isca Faz o trabalho Na natural Mesma coisa Você joga Ela vai ficar sempre Quando você fixar A vara Para a vara A assadinha Vai ficar ali Se movimentando Na corrente E o dourado Vem em ataque O dourado A pregereba A bicuda Mesmo Mas se a água Estiver muito parada Você coloca A boia E se for a noite Que o pessoal Diz que a pregereba Eu nunca peguei pregereba Mas diz que a noite A pregereba É mais ativa Na flor da água Você coloca aí Um cialume Aqui dentro E está feito Então beleza gente Essas são as dicas Que eu tenho que dar Para vocês Esse é o sistema Para você pegar Dourado de mar Bicuda E pregereba Ok Não se esqueça De se inscrever no canal Dá uma curtida Na nossa página No facebook Dá uma olhadinha Também no nosso site RivaldoRibas.blogspot.com.br Um abraço a todos E tchau E tchau